E esse vídeo foi potencializado por um PC First Place comprado na Rockets, comprando qualquer máquina você leva um mousepad da Patifaria na faixa, links na descrição. E aí galera, beleza? Aqui tá falando da Patif, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, eu queria pedir uma salva de palmas aí pra internet brasileira, valeu Anatel! Uhul, valeu, vivo, Tim, claro, oi, vocês ó, tão de parabéns, eu nunca vi tanta maestria emprestar serviço bosta como na internet brasileira, é incrível. E olha que eu morei por um mês na Nova Zelândia e a internet lá era uma merda, sim, muitas pessoas viram que o meu canal não conseguia postar vídeo, era uma merda pra estudante de intercâmbio. Então, era cara, não tinha uma boa internet na escola, não tinha uma boa internet num hostel, porém, você tinha como contratar planos de fibra ótica e a internet móvel, cara, era incrível, galera. Vocês não tão ligados, o meu 3G, ele ia embora, assim, tipo, em instantes. Você tinha 1GB, certo? Depois que você acabava de usar esse 1GB do seu chip de turista, de dados, ele realmente acabava, você conseguia acompanhar todo o tráfego de dados e tal. Aqui no Brasil, como é que funciona? Eu, particularmente, aqui está meu celular, certo? Eu tenho um Samsung Nexus, o 3G dele sempre foi muito bom, só que a minha operadora amada, vivo, ela vai enfiando tanta gente que a qualidade do serviço vai caindo, tá ligado? Então, dependendo do lugar que você tá, por exemplo, Comic Con, BGS, essas coisas, eu mal consigo usar internet 3G no meu celular. E eu acredito que pra vocês é o mesmo. Então, tem gente que usa Tim, que fala que praticamente só serve pra WhatsApp, aquela porra e tal. Como é que funciona essa porcaria hoje em dia desse 3G? Você paga lá o seu plano, você tem um limite de dados numa velocidade máxima, então, tipo, sei lá, tem 500 MB na velocidade máxima do 3G, que é uma bosta. E depois que acaba esses 500 MB, você tem, tipo, uma conexão básica no celular só pra você conseguir, tipo, WhatsApp, esse tipo de coisa, tá ligado? E, velho, esse negócio acaba muito rápido, tá? Essa velocidade que eles dão é muito mal controlada, às vezes você abre a página do Google, tipo, ela já some metade, tá ligado? É uma bosta, é uma bosta funcionar mal. E se já não bastasse funcionar mal, vai piorar. A Clara, Oi e a Tim e a Viva anunciaram as datas pro início de corte da internet móvel quando sua franquia ia acabar. Pois é, então, sabe aquela hora que eles cortavam a velocidade, porém, você ainda conseguiu usar o WhatsApp e tal? Já era, filhão. Acabou. A partir do momento que acabou a sua franquia, acabou o uso de internet no celular e você vai ter que... Mano... Cadê a Anatel? Cadê a porra da Anatel? Cadê qualquer coisa? O serviço já é uma porca, é um lixo o serviço da internet brasileira. E, cara, uma das coisas que quando você faz um canal no YouTube, né, muitas pessoas chegam e falam Ah, meu, não fala mal de marca, porque um dia eles podem te patrocinar e tal. Eu tô cagando, tá? Eu tô simplesmente cagando porque o serviço dos caras é uma bosta. É terrível. E agora, com esse novo método de franquia, de corte de internet... Cara, acabou sua franquia, já era, velho. Já era, filhão. Mano, é brincadeira uma coisa... Sério, sem maldade, é brincadeira uma coisa dessa. Aparentemente o método já tá funcionando em Minas Gerais e em mais algum lugar, acho que é no sul do país. E, tipo, mano, é ridículo, velho. A Tim acabou de dançar recentemente um negócio que se chama Plano Controle WhatsApp, que garante o envio de mensagens do aplicativo. Ô, ô, cê tá me tirando. Quando é que a internet nesse país vai melhorar? Eu não sei. Eu, honestamente, eu não sei. Há pouco tempo atrás saiu uma parada da Anatel, falando que eles tinham que entregar 80%. Mas, é, eles não comprem, velho. Cê pode reclamar e eles dão migué, tá ligado? E que nem a própria Vivo, tipo... O meu próprio link internacional tava uma bosta recentemente. E, ô, mano, eu fico injuriado com essas coisas, sério. É... Eu queria saber de vocês como que vocês utilizam a internet no celular. Eu sei que muitas pessoas me assistem pelo celular. E eu queria saber se vocês usam Wi-Fi, ou se vocês usam 3G, ou 4G, ou o que for. Eu uso 3G, mas muito pouco, porque eu trabalho em casa. Então, tipo, é bem tranquilo a minha vida. Mas, sempre que eu saio... Tipo, sei lá, eu saio umas 4, 5 vezes por mês, assim. E, dessas 4, 5 vezes por mês, umas 2 ou 3 eu preciso usar um GPS, alguma coisa do tipo, que usa a internet. E já me deixa na mão pra caralho. Aí, tipo, na última rolê do mês, normalmente, assim, quando eu vou usar a internet, eu já não tenho a franquia. E eu já tenho a conexão bosta, tipo, a 300 KB por segundo, tá ligado? Mano, é... É... É vergonhosa a internet nesse país. E é isso aí, né, velho? A gente fica nas mãos aí das empresas, da Anatel e do nosso governo bosta que tá cagando pra gente. É foda. Enfim, pessoal, quero saber a opinião de vocês. Como eu falei, deixem aí nos comentários. Espero que tenham gostado demais desse aviso. Eu imagino que vocês não gostaram do aviso, mas espero que vocês tenham gostado do vídeo. Lembrando que, apesar de a gente ficar muito puto, pelo menos dessa vez, graças a uma outra ordem na Anatel, a gente foi avisado com um dia de antecedência. Porque antigamente os caras só haviam, mudavam e já era, tá ligado? Ô, ô, tu tá me tirando! Enfim, pessoal. Muito obrigado por ter assistido mais esse vídeo. Muito obrigado por estar avaliando positivamente ele. Eu espero vocês numa próxima. Um abraço do Patife. Até a próxima. E... Valeu!